Fala galera, beleza? Mano Bros de volta na área trazendo para vocês mais um vídeo mod tutorial de Minecraft 1.6.2 O mod de hoje é épico galera, épico, estou muito impressionado com esse mod Gostei muito da proposta do criador do mod, eu estou falando do Ori Spawn Eu não sei se vocês já ouviram falar desse mod, para mim é um mod completamente novo Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso, nem visto menções em lugar nenhum Então eu achei muito interessante e estou querendo compartilhar com vocês É um mod que funciona com Forge e funciona na versão single e multiplayer Tranquilo? Você vai precisar apenas desse arquivo zip que é o Ori Spawn 1621 Que eu vou deixar aí na descrição o link do server e do Forge Que também vai estar na descrição o link O Forge é o Forge Installer, beleza galera? Que é muito fácil de instalar Você baixou esses três arquivos aqui, nós vamos começar a instalação pelo Forge Você vai clicar aqui, vamos abrir aqui, mandar instalar no cliente e vamos dar ok É muito rápido, ele já instalou o Forge no cliente, vamos dar ok aqui Eu vou adiantar a instalação, instalei no cliente né? Agora eu vou aqui iniciar, %appdata, % Por exemplo, nós vamos cortar alguns caminhos, certo? Isso vai abrir para a gente a Hoaming Dentro da Hoaming você vai abrir a .minecrafting Vocês percebam que eu instalei o Forge Mas como eu não carreguei ainda o launcher do jogo Ele ainda não criou a pasta mods aqui para mim, não tem problema Você vai criar aqui a pasta de nome, opa, é minúsculo, mods Tranquilo? Vai abrir essa pasta Vai pegar esse arquivo aqui e vai jogar aqui dentro Que aí a gente já carrega e mula tudo de uma vez só Vamos agora executar o launcher depois de ter feito isso Vamos abrir aqui e executar Vamos esperar esse novo launcher aparecer Ele sempre está me pedindo aqui para eu relogar quando eu faço a instalação de mod Não sei por que, sei que é chato pra caramba, mas Fazer o que né? Ter paciência e logar sempre que for necessário Beleza Aqui eu já estou na versão Forge Mas pode acontecer que você esteja com essa versão Que é a versão do seu nome no jogo Ou a versão default, alguma coisa do tipo Quando você instala o Forge Ele cria para você esse perfil aqui Que é o perfil Forge Se não tiver esse perfil aqui Você pode editar um novo perfil Tá certo? Com o nome que você quiser E aqui você vai usar a versão do Forge Que você estará utilizando Que no caso aqui é a 784 Então eu posso criar um perfil novo aqui Com o nome de batata E com a versão do Forge E posso mandar salvar Ou, tá vendo aqui? Batata aqui Vai funcionar do mesmo jeito que o que importa é a versão do Forge Que está contido dentro do perfil Ou você pode selecionar o Forge normal Editar o perfil Se certificar que essa versão que está aqui Na release É a versão do Forge que você está usando Então tem outras versões Mas você sempre deixa marcada a versão do Forge Que você instalou Certo? Vamos dar ok aqui na versão do Forge Vamos salvar o perfil Vamos dar play Para carregar o jogo No single player Que é para a gente testar o mod Para ver se ele está funcionando Esse mod adiciona muita coisa Mobs Agressivos Passivos Armas Armaduras Itens Blocos Cara É muita coisa que ele adiciona no jogo Você vai ficar impressionado Com o que esse mod traz para você Um jogador Criar um mundo novo aqui no criativo Vamos dar o play Esse vídeo pode ficar um pouco demorado Porque eu vou querer mostrar um ou outro monstro Que me impressionou muito no jogo Então pode ser que quando a gente chega na parte do mod A gente acabe se prendendo um pouco A gente já vai ter aqui As girlfriends As namoradas Alguma coisa do tipo assim Que é adicionada também no jogo Cara Você não vai ser o Forever Alone Tem uma zeminha aqui Cabelo colorido Tem outras ali com uns headset nos ouvidos Quero ver se você consegue conquistar alguma Tem outra ali Patricinha Loirinha Vamos só dar uma olhadinha aqui rápido Armas Ele adiciona armaduras e armas Estão vendo aqui Adiciona ferramentas também E adiciona Daqui galera Na verdade é daqui Esses quatro E essa cacetada aqui para baixo Tudo isso aqui é adicionado Pelo mod Eu não cheguei a contar Ok O mod Olha Isso que interessante Dessa moça Oi moça Oi moça Gatinha Vamos passar para o multiplayer Para a gente Fazer a instalação no multiplayer E eu falar um pouquinho mais Sobre o mod Para vocês Vou minimizar isso aqui Vou fechar Não Não vou fechar Vou voltar aqui na ponto Minecraft Minecraft Certo Aqui dentro da ponto Minecraft Eu vou criar uma nova pasta Vou escrever Server Vou dar enter Tá aqui a pasta Vou abrir essa pasta Vou pegar o arquivo do servidor Vou copiá-lo E jogá-lo aqui dentro Ok Agora eu vou executar O forger installer E vou selecionar aqui Server Quando você seleciona Server Ele fica vermelho aqui embaixo Isso é para você procurar A pasta onde está o seu server Vou clicar aqui E eu criei meu server Onde? Dentro da ponto Minecraft Então eu vou Abrir a ponto Minecraft Opa Abre aqui Qual o nome da pasta Que eu criei aqui dentro? Server Você vai clicar aqui E vai mandar abrir E vai dar ok Ele vai começar Uma barrinha De download Que é para ele fazer O download do forger Para o servidor Aí você tem que esperar Essa barrinha carregar Assim que ela carregar Eu volto E a gente continua o tutorial Bom galera Depois de esperar um pouquinho Ele vai dar A mensagem Que foi instalado Com sucesso No servidor Você pode dar ok Aqui Aí você vai voltar Lá na pasta Do seu servidor E ele criou Esse arquivo E esse arquivo Você vai executar Esse arquivo Aqui Para ele criar Os outros arquivos Necessários Para a gente Dar seguimento Na instalação Já vou copiar Homemode No servidor No servidor Para a gente Ver o que acontece Estão vendo Que eu estou no servidor Eu acabei começando Do lado de uma fenda Beleza Aqui vocês já podem ver Alguns mobs novos Que são esses de dinossauros Aqui tem um dragão Da água Deixa eu ver Se eu consigo ver mais alguém Aqui Tem uma borboleta Eu acho que é uma borboleta Os porcos Todo mundo já conhece Um zumbi maroto Tinha alguma coisa Ali embaixo Foi impressão minha Vamos descer um pouco Está chovendo Creepers Não Não tem ninguém Aqui embaixo Ninguém novo Pelo menos Ok Tem um piu piu Tá Vamos começar A destruição do mundo Né gente Vou dar enter Aqui Enter Vou apertar o i Vou falar Aqui tem as armas Que tem Seus ataques diferenciados As armaduras Dão bonificações Diferenciadas também Mas tem Algumas armas Que me chamaram Muita atenção O arco Essa arma de raio Essa espada Tem 40 de ataque É muito forte Realmente Vamos começar Com essa arma de raio Quando você aperta O botão direito Ela tira E te empurra Para trás E ela dá Essa cacetada No chão Está vendo Ah Esqueci de uma coisa interessante Que é esse Cetro da tempestade O arco Eu vou chegar mais perto Para vocês poderem ver Ele é muito forte Eu vou dar um golpe Nesse porco Nesse porco aqui Onde ele vai voar O porco voa Lá na China Cara Ele é muito forte Esse arco Ó O porco voou muito Aqui embaixo Vocês já podem ver Ó Aqui Que são Blocos novos De minério Que são adicionados Com o mod Aqui tem outro Bloco novo De minério Que é adicionado Com o mod Eu não sei exatamente Se é minério Mas é um bloco novo Adicionado pelo mod Vamos matar esse porco Tem um dragão lá Tem vários né Na verdade Tá Deixa quieto Eu não sou o Robin Hood Tá Essa espada Ela também joga os caras Para longe Ó Espatifa o porco Que não sobra Nem lembrança Do pobre rabicó É muito forte Também essa espada E ela também tem Esse poder De jogar as coisas Para trás Adicionaram esses Squids Que dropam peixe E fazem o barulho Dos chaves Certo O cetro da tempestade Foi o que eu achei Mais da hora Cara O que ele faz Ele tipo Um pouco pra trás E joga o raio Pode ser aqui Vou fazer Fala se não é da hora Nossa Muito interessante Fiquei muito feliz Com esse mod Adicionou muita coisa Incrível Tá Falamos Das armas Tem as ferramentas Também né Que são feitas Com os minérios Tem até um ultimate Aqui Não sei das quantas E blá 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 Mas o que mais Me interessou Aqui Foi os mods Cara Acreditem se quiser Eu Achei até Vamos pegar um ovelha Vamos pegar um ovelha Aleatório Eu não usei Esse Uh I don't know Que isso Que isso Uai Nossa O bicho O bicho faz chover Imediatamente Ele parece aquele pokémon Ele pega os mobs Olha Ele transformou o porco Num porco zumbi Cara Eu não sabia que ele podia fazer isso Lá vai ele pegar uma ovelha Ovelhas Ovelhas Será Ele vai pegar Ele faz chover E ele É Eu vou Meter esse arco nele Ai Nossa Vesgo E ele Joga raio do céu Olha Que bicho feio Cara Olha Ele tem um HP Também E deve ser um ross Uh O HP dele Fica parado É o crack Crack Ok Pior que agora Eu não vou conseguir Sair dessa chuva Por causa desse crack Maldito Vai embora Maldito Preciso de paz Eu vou baixar um pouco Deixa eu ver Aqui Aqui fica melhor Essa chuva chata Tá Ele faz chover E cria essa tempestade Tenebrosa Eu acho que só para Olha Uma namoradinha Que bonitinha Vamos Invocar esse roxo Aqui Que eu não sei O que que é É um dragão Então Tem Lagarto É aquele lagartinho verde Que a gente viu Lá na água Mota Que que é Que que é Que que é Que que é Isso Uai Uai Uma borboleta Gigante Cara Ok Parou de chover O monstro Foi embora O monstro Foi embora O crack Cara Ele tem até O Naruto Velho Olha aqui Aqui o Ubi Cara Nossa senhora Tá de sacanagem Comigo O crack Voltou É vem chuva Esse aqui Eu não vi Ainda Que que isso Faz Ah é Um dino Um dino O Wither Boss Então galera Basicamente É isso Ele Olha Que esqueleto Desse cara Ele adiciona As armas Fodalhonas Alossauro E ele Adiciona Os monstros Nossa senhora Cara Olha isso aqui É Tá louco Então Travou Meu PC Como vocês Podem ver Mas Basicamente É isso O mod Termina por aqui Fiquem na paz Forte abraço Mano Bros Vazando